E o que você tenta perceber na pessoa para saber se ela é um bom professor? O que você acha que é uma característica? Você fala, pô, essa pessoa... Ser muito generoso com as crianças, gostam de brincar com as crianças e estão querendo compartilhar coisas com as crianças. Eu acho que, em poucas palavras, é isso.